Vamos passear na praça enquanto o ovo não vem Enquanto eu sou de ninguém Enquanto eu quero te ver Vamos passear na praça enquanto eu sou de você Enquanto eu quero sofrer Continuo dessa donzela Hoje o tempo tá mais firme Abre mais meu apetite Por essa cabelo eu rompite Algo mais forres do telé Vamos circular a praça Aprenda bem esse cansaço Ainda vou passar no Estácio Estácio pode me querer Mas nós podemos lhe querer Estácio, eu e você